O Daniel confessou ser cúmplice e aliado da Branca. Ele foi obrigado a mudar de lado. Eu nunca desconfiei do Daniel, Gonçalo. Nós também não, tio. Mas do jeito que as coisas estão, é melhor tê-lo do nosso lado. E se a Branca estiver sabendo da prisão dele e suspeitar que ele possa traí-la? No momento é o que temos. Além do mais, é um risco inevitável que devemos correr. O Daniel vai nos dar cópias dos documentos que a Branca levou da empresa e que nos comprometem com nossos clientes. Bom, se vocês acham que é a melhor solução, vão em frente. Eu sei que sou responsável por isso, mas... Neste momento, tudo o que eu tenho na minha cabeça é a saúde da minha filha. Boa tarde. Boa tarde. Nós viemos aqui para saber como está a Adriana. Como é que ela está? Está lutando pela vida. Depois da experiência que acabamos de viver com o Andrezinho, podemos imaginar a angústia que estão sentindo. Obrigada. Mas sentem-se, por favor. Não, não, não. Não queremos ser inconvenientes só. Passamos aqui para saber. Eu vou aproveitar para me despedir. Eu vou para a empresa. Papai, qualquer coisa me liga. Tá, filho. Se cuida. Com licença. Boa tarde. A vontade. Eu vou comprar uma garrafa d'água. Vocês querem alguma coisa? Eu vou aceitar. Compre uma garrafa d'água para mim também. Eu te acompanho, Regina. Com licença. E obrigado por virem. Que bom que a Adriana está reagindo bem. Sim. E como você está? Eu tinha tanta vontade de ver você. Eu não sabia se vinha, mas eu gostei muito de como me pediu. Então, por isso, eu vim. Você é minha namorada, Regina. E você vai ter seu lugar sempre. Eu te amo, Regina. Não devemos correr. Tem que resolver sua situação com a Josefina. Os meus advogados estão cuidando disso. Entre a Josefina e eu não há mais diálogo. Você está tão linda, Regina. O que significa isso? Roberta, não faça um escândalo. Engraçado que você fica apontando os meus erros. E esse tempo todo você estava com ela. Escondido da minha mãe e de toda a família. Roberta. Me solta. Que pena. Com isso, a Roberta vai me odiar mais ainda. O que está acontecendo aqui? Nada, mamãe. Como que nada? Você acha que sou boba? Ou que porque sou velha não me dou conta das coisas? Vi os olhares entre o Gonçalo e você. E também vi que estavam discutindo com a filha dele. Está bem, mamãe. Já é hora de você saber. Eu sei que você não vai concordar e que sua moral te impede de aceitar, mas o Gonçalo e eu iniciamos uma relação. E se ele está me dando o lugar que eu mereço diante de todos, também vou dar a ele. Não. 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 Se engana ao dizer que esse é o lugar que você merece. Eu não te eduquei para ser a outra. Você já sabe o quanto sofre uma esposa quando é enganada. Você mesma já viveu na própria carne. Que pena que você tenha esquecido. Como você pôde fazer isso com a minha mãe? Como pôde ficar com essa mulher? Você é um descarado. Não tem vergonha, papai. Eu não permito mais uma ofensa. Infelizmente, sua mãe, com o exemplo dela, é a responsável por você ser do jeito que é. Ai, não. Não estamos falando de mim. E sim dessa mulher. Você é casado com a minha mãe e deve respeito, ainda mais no estado de saúde que a minha mãe se encontra. Sua mãe está em perfeito estado de saúde. Pergunte isso a ela. Não. Não acredito. Infelizmente, Roberta, a sua mãe acabou inventando uma doença para me prender. Mas agora que eu descobri, nada vai me obrigar a ficar com ela. Você vai ficar com essa cretina, não é? Nessas suas palavras, não ofenda a Regina. Ela é muito importante para mim. E terá que se acostumar a vê-la em minha vida. Não faltará nada para você e sua mãe. Está enganado. Você pode dar todo o seu dinheiro, mas isso não vai substituir o amor e a família que construímos. E que estamos a ponto de perder por culpa da Regina Soberon. Dona Carla, eu queria pedir muitas desculpas. Nenhuma só palavra, Gonçalo. Já conversei com a Regina. Quero que saiba que nem hoje nem nunca eu vou concordar com essa relação. Você quer que eu vá procurar sua mãe? Não, Inês. Obrigada. Temos que voltar para o centro. À noite eu vou falar com ela. Cedo ou tarde, ela ia saber e... Aqui, por favor. Suponho que ela vai levar um tempo para aceitar a ideia. Eu também vou procurar o momento certo para falar com ela. Como eu já disse, vou me divorciar da Josefina. E espero que até lá a sua mãe me considere um homem digno de você. Quer dizer que vai se divorciar da sua esposa? Sim, Isidro. Agora sim, nada mais poderá impedir. Esta noite, no jantar com a Regina, eu vou contar o que me levou a tomar essa decisão. Pois eu estou achando muito bom que a Regina e você tenham enfrentado essa situação. Obrigado. Sim, acho que chegou o momento de enfrentar todas as pendências. Por favor, Gonçalo, não esqueça a sua promessa. Eu preciso falar com a Renata. É muito importante o que tenho para dizer. Não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com a Roberta. Eu te dou a minha palavra de novo de que a minha filha Renata vai te escutar. Eu garanto, Regina. Eu garanto. Antônio? Dona Carla, a empregada me deixou entrar. Eu estava esperando. E a Regina? Eu preciso vê-la porque em breve eu vou dar uma notícia que ela esteve esperando a vida toda. Antônio, estou muito sem graça com você. Eu sei que tem feito tudo para ter uma boa relação com minha filha. Que tem dado seu amor, que ia comprar uma casa, que queria torná-la sua esposa. Não é uma coisa que eu queria, é uma coisa que eu ainda quero. E eu acho que agora sim a Regina vai me aceitar. Pois não perca mais seu tempo, filho. Antônio, você é um homem que vale muito. E minha filha não está sabendo valorizar. Acho que agora saberá, Dona Carla. Não estou me fazendo entender, não é? Minha filha não vai voltar com você. Ela já está namorando abertamente com Gonçalo Monterroup. Onde você estava? Te procurei a tarde toda, te mandei mil mensagens e você não estava nem aí para mim, né? Ai, Roberta. Ultimamente você anda com mau humor, hein? Eu estou assim com um descaramento do meu pai. Hoje no hospital. E por isso eu queria te localizar. Mas o que houve lá no hospital? Fui ver a tal Adriana. Não por ela, é evidente. Mas sim para o Matias e meu pai verem que bom coração eu tenho. E quer saber? Eu encontrei meu pai e essa tal de Regina bem juntinhos. E ele beijando a mão dela todo romântico na frente de todo mundo. O quê? Sim, é isso que você ouviu, mamãe. O seu pai vai me pagar por essa humilhação. Eu juro. E graças à minha decisão de ficar com você, eu descobri que a Josefina não sofria de nenhuma doença. Ela e o médico estiveram me enganando durante todo esse tempo. Eles estão ali. Obrigado. Cúmplices desta grande mentira. Não compreendo por que algumas mulheres recorrem às chantagens para conseguir prender o marido. Agora já sabe toda a verdade. Regina, agora você entende por que não sinto culpa nem arrependimento por me separar da Josefina? Agora eu me sinto mal pelo Antônio. Claro, não há nada o que fazer. Mas ele é um homem honesto que lutou pelo meu amor e nunca me prejudicou. Tenha paciência, Regina. Ele é um homem de palavra e vai compreender. Você já contou para suas filhas? Para a Roberta, sim. Eu disse depois que ela nos viu, mas... Para a Renata, não. Gonçalo, por favor, diga também. Diga antes que ela fale comigo. Não sabe como vai ajudar para eu melhorar minha relação com ela.